Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, meio ambiente e clima. Hoje eu vou abordar um assunto bem bacana, bem bacana mesmo. Ora, justamente que mais um cientista denunciando a fraude climática através da publicação de seu livro, que é o Dr. Mototaka Nakamura, correto? Mas, você que está chegando agora, não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente, se você gosta da verdadeira ciência, quem puder, vai estar o link na descrição para a colaboração ao canal. Bom, enfim, então é, esse doutor, esse doutor aqui, ele, vou contar a história dele, e eu acho que eu já citei artigo dele aqui no canal. Então, vamos lá. Então, ele recebeu um doutorado, ele tem um doutorado em ciências do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o MIT, e por quase 25 anos especializou em clima, mudanças climáticas, instituições de prestígio, o MIT, o Instituto de Tecnologia da Georgia, NASA, Laboratório de Propulsão a Jato, o John's Tech, a Universidade Duke, enfim, né? Então, nesse livro dele, que eu traduzi aqui, se chama a hipótese do aquecimento global, é uma hipótese não comprovada. Está em japonês, que quem souber, japonês aí a fundo, pode comprar, e o, acho que está na Amazon, se eu não me engano, é na Amazon, depois vou colocar o link para vocês aí, e o doutor Nakamura explica por que que, essa base de dados, para essa ciência, que ele coloca, entre aspas, do aquecimento global antropogênico, não é confiável, não se pode confiar nela. Em primeiro lugar, ele fala que as temperaturas médias globais, antes de 80, são baseadas em dados não confiáveis, escreve ele. Fala também, que antes do início da observação completa, de superfície do planeta, mais ou menos entre 79 e 80, com os satélites, né? Uma pequena parte da Terra havia sido observada com uma certa precisão e frequência. fala também, que apenas parte da América do Norte e Europa Ocidental, tem dados confiáveis de temperatura, que datam do século XIX. De 1990 a 2014, o doutor Nakamura trabalhou na dinâmica e forçantes das nuvens, correto? Donde as nuvens participam, como eu já expliquei aqui, do albedo planetário, então podem causar resfriamento, como aquecimento, dependendo até, por exemplo, nuvens baixas, nuvens altas, correto? Misturando fluxos atmosféricos e oceanos em escalas médias e planetárias. As bases dele foram o MIT, para o doutorado em Ciências e Meteorologia, o Instituto de Tecnologia da Geórgia, o Centro de Voo Espacial Guda, o Laboratório de Propulsão a Jato e as Universidades de Duque e Havaí, além da Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia da Terra e Marinha. Então, esse doutor, ele já publicou mais de 20 artigos sobre clima e dinâmica de fluidos, tem uma excelente credibilidade, está certo? Uma excelente credibilidade. Aí ele fala que, hoje, a ciência das mudanças climáticas é uma pirâmide invertida, está de ponta cabeça, construída em quase 100% de sua totalidade com modeladores climáticos. Aí ele fala também que... que esse aquecimento correlacionado ao CO2 é uma coisa projetada, projetada. E fala também que... Olha só, essa parte aqui é bastante interessante. Eu estou traduzindo aqui. Ele fala também o seguinte, que agora a gente está num estágio de praticamente, de uma heresia, de onde contestar esses modelos, eles partem logo para o ataque, né? Então, ele fala aqui o seguinte, que no momento, em outras palavras, que é uma luta desigual, que estão rejeitando as bases, as verdadeiras bases da ciência e reivindicando uma crise climática inresistente, ele coloca aqui até eventos recentes, como, por exemplo, eventos liderados por crianças assustadas e chorando. É uma combinação imperdoável, difícil de desacreditar. Ele fala aqui, ó, inclusive, eu tentei, eu tento isso a todo momento, apresentando dados e etc., mas é uma coisa muito difícil. Ele vai mais além. Ele classifica os dados do aquecimento global nesse livro e apresenta os dados como... alegando como uma coisa não confiável e falsificada. Tem até um trecho aqui, a falsificação de dados. Ele fala aqui, o mais difícil é convencer essas pessoas das falsificações de dados, a falsificação de temperaturas. Você tem que escolher as palavras com cuidado, ele fala. Te chamam logo de conspiracionista. Olha, olha, ele fala aqui que grande parte desses dados históricos de temperaturas estão inflados para colocar uma tendência atual de aquecimento. Elogia até o trabalho, ele elogia o trabalho do Tony Wheeler. Olha só que curioso. Ele fala também de uma parte do livro, aqui, né, tem num site, gente, a parte do livro. Então, eu vou traduzir aqui que essa ciência do aquecimento global antropogênico não passa de uma ferramenta de propaganda para o público e que a superfície global desses dados de temperatura não tem mais valor científico porque seleciona os dados a dedo e são, justamente, em outras palavras, são dados que são ajustados. Ele admite que os modelos climáticos são até ferramentas úteis para estudos acadêmicos, mas que o problema é que para modelar clima é muito complicado, ele fala. Abre aspas. Os modelos acabam se tornando pedaços inúteis de lixo ou coisa pior, pois eles podem produzir resultados gravemente enganosos quando são usados para uma previsão climática e quando você já insere os dados para justamente gerar o resultado que o cientista lá que está mexendo com isso, ele quer. Ele fala também que a previsão para clima é óbvio, né? Simplesmente não é possível, conclui Nakamura, e que os impactos de gás carbônico e gases de efeito estufa que tanto eles demonizam e falam que é causado pelo homem não podem ser julgados com o conhecimento e a tecnologia que possuímos atualmente, ou seja, não se pode correlacionar uma coisa com a outra. Os modelos simplificam bastante a maneira como o clima funciona, essa parte eu gostei muito do livro dele, porque eles ignoram o sol, eles também simplificam drasticamente a dinâmica dos oceanos em grande e pequena escala, simplificam também mudanças de aerossóis que geram nuvens, os principais fatores que determinam aquecimento e resfriamento também, as nuvens. Fala também fatores determinantes de albedo, de gelo. Então ele fala, se uma representação razoavelmente precisa, é impossível realizar essas previsões ou prognósticos significativos das variações de mudanças climáticas, tanto em latitudes médias como latitudes altas em todo o planeta Terra. Além disso, eles são bastante confusos, eles ficam confusos na hora de simular a parte de vapor d'água. E ele fala também que é muito preocupante que essas previsões climáticas sofrem ajustes arbitrários de parâmetros-chave que simplesmente não são compreendidos. Ele fala também que isso tudo parece brinquedinho. Isso não passa de brinquedinho. Porque o sistema climático real não segue esse sistema simulado. Fala da dinâmica da atmosfera, dos oceanos. Ele fala também da energia solar. Olha só a denúncia no livro dele. Essa parte aqui, alô, Thiago Maia. Apesar que nem precisa aqui entrar na astrofísica. Mas a entrada de energia solar é modelada como uma quantidade que nunca muda. Aí ele fala que é um absurdo, é óbvio. Aí ele fala aqui, ó, faz várias décadas que a gente pode monitorar com precisão a energia solar recebida. Ela variou de 1 a 2 watts por metro quadrado a energia solar, ele alega. Supor que não há essa variação nos próximos 100 anos ou mais, isso é praticamente um absurdo, uma brincadeira. Parece coisinha da terra da fantasia. Então, é... Está aqui, né, basicamente. Fala também de forçamento solar. Aí ele fala aqui que os modelos não entendem a formação e forçamento de nuvens, novamente. Que são vários pressupostos que depois são feitos ajustes para apoiar uma narrativa. E que os modelos que eles usam, que é praticamente zombar da cara dos cientistas sérios, que parece uma ciência do Mickey Mouse do mundo real. Aí fala a produção solar, aqui está traduzido, essa energia, essa radiação solar não é constante, conforme afirma o IPCC. Fala outras coisinhas aqui. ele bate muito na tecla de terra, sol e cobertura de nuvens, que podem mudar, e isso causa mudanças também na parte de aquecimento, tanto local como global, e que isso tudo é desconsiderado. Bom, praticamente é isso. Deixa eu voltar aqui. praticamente é isso, pessoal, e fica dado o recado, né, porque infelizmente, às vezes, às vezes parece assim que nós estamos sozinhos, isolados, como eles falam, e não. Tem muita gente ao redor do mundo, muito cientista, muito professor da área acadêmica, da academia aí, que às vezes tem receio de vir a público, com medo até de sofrer perseguições, como ocorre aí, aliás, como ocorre, como ocorreu, e é denunciado não só no meu canal, como no canal do Dr. Ricardo, no canal do Dr. Tiago Maia. Bom, mas é isso aí. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Quem puder, compre o livro. está em japonês, certo? Já vou avisando aí. Vou deixar o link na descrição. Um forte abraço. Fique na paz. Ah, não deixe de assistir. Deixa eu voltar aqui. Não deixe de assistir a... a loucura realmente passou de todos os limites com o vídeo que eu postei ontem a respeito de uma reunião que teve e uma ativista aos berros alegando que não basta só agora, não basta só o canibalismo para deter as mudanças climáticas. Temos que devorar bebês. Está pensando que é fake news? Vou colocar depois o link na... na descrição também. Forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.